Um Marshall in a box que parece um JCM800 com um overdrive empurrando. Se você procura um timbre assim, você precisa conhecer o Furioso. Oi, tudo bem? Eu sou o D'Artagnan. Se você ainda não me conhece, eu tenho uma empresa de pedais de efeito para guitarra, a Dart Effects. Você pode ver todos os modelos que eu faço aqui no site ou ainda no link que eu vou deixar na descrição. Furioso remete aos sons mais nevosos da Marshall, como se um overdrive estivesse empurrando um JCM800 ou algo assim. Para contar a história do Furioso, a gente precisa voltar mais ou menos até 1988, que foi quando a Marshall lançou o Governor. Sim, o Furioso tem base no Governor, ok? O que aconteceu é que a MI Audio lançou o Crunchbox e o Crunchbox usou o esquema do Governor, mas retirou o ecolisador e colocou um controle de tone para fora do pedal e um controle interno de presença. Além de deixar ele com um pouco mais de ganho. Depois veio a JHS e usou o esquema do Crunchbox para lançar o Angry Charlie, ok? Foi exatamente a mesma coisa, mas ele pegou aquele trimpote interno e colocou para fora. O Angry Charlie tem controle de ganho, volume, tone e presença, entendeu? Foi essa a modificaçãozinha que eles fizeram. A primeira versão do Furioso se chamava Angry Wife e foi um pedal que me deu alguns problemas por causa do nome, mas eu conto essa história mais para frente. Para fazer o Angry Wife, eu usei o esquema do Angry Charlie, mas eu retirei o controle de tonalidade e de presença e adicionei um ecolisador completo, graves, médios e agudos, que eu peguei de um amplificador Marshall mesmo, igualzinho do JCM800, é um controle passivo, mas igualzinho do amplificador. Paralelo a isso, eu já estava estudando equalizadores ativos, né? E como o Angry Wife já tinha me dado alguns probleminhas, eu decidi mudar o projeto e adicionar o equalizador ativo e as chaves de clipagem, né? Aí eu conseguiria ter muito mais versatilidade no projeto. Agora eu vou te mostrar todos os detalhes dele, tá? A funcionalidade, conexões e os controles que ele tem. Esse aqui é o Furioso, ele é feito numa caixa em aço carbono e mede 11,3 por 6,5 cm de largura. As conexões são jack de entrada, jack de alimentação e o jack de saída. O Furioso deve ser alimentado por uma fonte 9 volts, centro negativo e ele consome 60 miliamperes. Os controles deles são grave, médio, agudo, ganho e volume. Nessa chave de clipagem, a gente tem na posição aqui da esquerda, a gente tem silício, na posição do meio, a gente tem LED e na posição da direita, a gente tem MOSFET. O Furioso, assim como meus novos pedais, também tem o novo Bypass, que é o que eu chamo de Bypass Inteligente. E esse Bypass, ele tem dois modos, que é o modo normal, onde você clica, ele liga, você clica, ele desliga. E o modo temporário, que quando a gente se desligado, a gente aperta e segura, ele liga momentaneamente. Quando a gente solta, ele desliga. Ou, se ele estiver ligado, a gente aperta, ele desliga e quando a gente solta, ele liga novamente. Mais uma vez, eu vou mostrar para vocês o pedal por dentro, porque eu acho muito importante que vocês saibam como eu monto o pedal, né? A engenharia por trás do projeto, quais componentes eu uso. Confere aí. Então, esse aqui é o Furioso por dentro. A gente vê já a placa em fibra de vidro dupla face, né? Onde as trilhas correm dos dois lados da placa. Furos metalizados para as partes que precisam atravessar as placas, como os jacks, os potenciômetros e os LEDs. A montagem é toda feita em SMD, o que é muito mais rápido e mais preciso do que a montagem que eu fazia antigamente. Os potenciômetros são alfa. Como eu sempre digo, são os melhores potenciômetros usados nas melhores marcas de pedais do mundo todo. Se você tem um pedal e ele não foi montado com potenciômetros alfa, você pode ter algum problema, né? Com relação à durabilidade do pedal. Aqui a gente tem a chave e embaixo da placa aqui o relé, né? Que são responsáveis pelo funcionamento do novo bypass. E agora aquele conteúdo mais nerd, né? Que vocês já estão esperando, que é passar o ruído rosa pelo pedal para ver como os controles dele se comportam. Beleza? Checa aí. Então a gente tem mais uma vez aqui o ruído rosa, né? Vou ligar o pedal. A gente tem um aumento aqui nas frequências médias, o que é bem legal para a guitarra, né? E aí o pico está por volta de 1K e pouco, né? 1.2, 1.5, sei lá. Entre 1 e 2K é o pico desse médio. Ok? Vamos ver aonde... Lembrando que está na clipagem de LED, tá? Está no meio aqui. Então vamos ver aonde o grave está funcionando. Vamos adicionar o grave. Ó, ele está ali por volta de 100 Hz. Vamos tirar esse grave. É... É isso mesmo. Na verdade ele tira a partir de 200 Hz, mas o pico dele é mesmo ali perto, né? Ó lá. De 100 Hz. Essa é a atuação. A gente pode tentar isolar o grave, tirando o médio, né? Vamos tirar o médio. Ele está bem alto ali. Vamos tentar isolar. Ó lá. Tirei. E vou adicionar médio. Ó aí. É, na verdade essa região toda aí, entre 200, entre 100 e 200 Hz, é onde atua o grave. Ok? Aproveitar que o médio está isolado. Vamos ver o agudo agora. Vou adicionar agudo. Ó aí. A partir de 2K, ele dá uma levantada. O Furioso é legal que ele não tem aquele agudo que espirra, sabe? Ele é mais contido. É isso aí, ó. 2K pra frente é onde o agudo atua. Ó lá. Certo? Tá. Vamos voltar o médio aqui. Você vê que... Então, mais uma vez, né? Tirando o médio aqui, a gente tem quase um vale ali. Tem um platôzinho ali em 500, 600 Hz, né? Ó lá. Subindo aqui, é exatamente isso que sobe até o meio. E depois, volta o pico perto de 900, entre 900 e 1K. Ok? Agora vamos ver a diferença das clipagens, né? A curva dessas clipagens. Então, aqui a gente está no LED e do lado esquerdo, a gente tem silício. Ó lá. A gente tem um pouquinho menos de compressão. E um pouquinho menos de volume. Beleza? Vou voltar pro LED, pra ver a diferença. E agora do LED pro MOSFET, que é do lado direito. Ó. Tem ainda menos volume, um pouco mais comprimido. Vamos comparar. Vou trocar rápido entre o MOSFET e o silício, pra gente ter noção de quanto mais comprimido é. Tô no MOSFET. O silício é um pouquinho mais alto, né? Um pouquinho menos comprimido. Então, na ordem de compressão, fica assim. LED, bem menos comprimido e mais volume. Silício, um pouco menos de volume e mais compressão. E bem mais comprimido e menos volume de saída, o MOSFET. Uma outra coisa que a gente pode ver também, é a diferença da regulagem do ganho, né? O que isso afeta nas frequências. Eu tô com o ganho aqui, mais ou menos, em 9 horas. E eu vou subir ele aqui. Aí. Subindo o ganho, os graves e os agudos vão subindo um pouco também, diferente da posição original ali, né? Quando eu tava com menos ganho. Fica aí a curiosidade. Já tem várias demonstrações do Furioso aqui no YouTube, né? E eu vou deixar todos os links dos vídeos que eu achar aqui na descrição. Mas agora eu vou colocar pra vocês uma demonstração rápida que o Rodrigo Flauzino fez com esse pedal aqui. Fica aí a curiosidade. Fica aí a curiosidade. E aí, gostou do som do Furioso? Você sabia que ele, o Angry Charlie e o Crunch Box tinham vindo lá do Governor? Tem modificações, mas o esquema é bem parecido. A parte da distorção mesmo, da saturação, é bem na mesma onda. Beleza? Então conta aqui pra mim o que você achou. E ó, assina o canal, deixa um like no vídeo, compartilha com algum amigo, né? Que gosta desse tipo de conteúdo. Beleza? Toda semana eu tô colocando um monte de vídeo aqui sobre pedais, guitarras, amplificadores e coisas afim. Beleza? Um grande abraço.